Oi gente, eu sou a Mari Weicker e estou de novo com vocês aqui na TV Caras, é sempre um prazer. E ó, o que não pode faltar na minha ceia de Natal é o famoso tender. É a rabanada e também aquele pernil, sabe aquele pernil que você faz bem gostoso? Aquela, não é bem o pernil, é meia, como que fala, meia... Aliás, o tender é uma coisa que só vende no Natal. Eu sou a favor que venda ao longo do ano inteiro, porque é um dos meus pratos favoritos. Ó, até se aliviei, gente. Ai, me fugiu da memória agora, amiguinha, é a palmirinha, né? E é o único que eu faço sozinha, o resto minha mãe ajuda, o tio ajuda, todo mundo dá pitaco, mas o tender é comigo. Pena que vocês não podem provar todos. Aquele porquinho apururuco, sabe? Que você faz apururuco, pra ficar bem aquele torresbinho em cima da carne. Então eu vou ensinar pra vocês também, porque precisa aquele óleo bem quente, jogar por cima e ela fica tudo crocante. Uma delícia! Uma próxima eu chamo vocês pra minha casa, tá? Tchau, tchau!